Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Penso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora vou falar Se você tem boca, aprendi a usar Sei do meu valor e a cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei, maris e rios Mas não acordo, não Sempre não é o meu jeitinho É bruto, mas é cocaim Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim Já não importa a sua opinião O seu conceito monta na minha visão Foi tanto sim, que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber só do que me faz bem Papo curado, não me entretenha Não me limite que eu quero ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei, maris e rios Mas não acordo, não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é cocaim Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim Eu acho que um dia que eu quero ir Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei em mares e rios Mas não há fogo, não Sempre dou um meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim Dona de mim Deixa minha fé guiar Sei que um dia chega o lar Porque Deus me fez assim Dona de mim Ai, que lindo! A CIDADE NO BRASILEIU.com A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL